Nós já realizamos a lipoaspiração de todas as costas da paciente, a região interna de coxa e culote e agora nós estamos aplicando um aparelho para diminuir a flacidez. Esses aparelhos para diminuição da flacidez, eles atuam na base de produção de calor que causa uma agressão controlada à pele, essa agressão causa uma cicatrização que em última análise é a produção do colágeno. Como que esse aparelho funciona especificamente? Este aparelho é chamado de body tight e essa ponteira também é chamada de body tight. Existem outras ponteiras. Essa ponteira menor, essa parte mais fina da ponteira, entra por debaixo da pele e a pele fica entre essa ponteira mais fina e essa ponteira mais grossa. E entre essas duas ponteiras é gerado um calor. Esse calor causa aquelas alterações que causam a produção de colágeno. Ele é um excelente coadjuvante nas lipoaspirações onde a gente não deseja ou não pode retirar pele porque ou a paciente não quer aquelas cicatrizes grandes ou nós combinamos que esse seria o melhor resultado para ela.